Mais uma vez um videozinho para vocês, a gente quer apresentar algumas novidades da coleção Primavera, Verão, da By V Racing. Nós temos muita coisa de camisetas, camisetas da VR46, todos os lançamentos de camisetas. Vocês podem vir, conhecer a loja e ver as novidades, certo? Vou mostrar um pouquinho para o pessoal das camisetas da coleção da Alpinistar, da coleção da Red Bull, Valentino Rossi, que nós temos de exposição. Mas bem, não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar de suporte e alforge para as motos agora no verão. Vou apresentar o suporte de alforge da XTZ150 Cruiser, certo? Que é uma moto que está vendendo muito bem. Nós somos os únicos que temos o suporte. E outro detalhe, nós temos também os alforges. Os alforges é uma coisa diferente. O nosso alforge acaba tendo uma qualidade melhor. Ele vem com a forração térmica, ele é impermeável, ele é resistente à água, mas mesmo assim vem uma toquinha separada para não entrar água. A diferença aqui, 111, é uma das melhores alforges que tem, certo? A gente tem uma promoção sempre comprando o suporte e ganha junto o alforge, certo? Isso aqui é só para fazer um exemplo de uma moto que está na loja nesse momento.